Tenho saudade, muita saudade de um ranchinho que eu fiz pra mim Se eu tivesse no meu ranchinho, não sofreria tanto assim Deus plantou feio do mundo, feio do mundo e ostenti Hoje eu vivo distante de quem gosta de mim Quero que faça outro mundo, nem que seja pequenino assim Quero fazer outro rancho, pra morar com quem gosta de mim Tenho saudade, daquela estrada Ainda existe o tal caminho E hoje eu vivo só recordando Do meu rancho, tão sozinho Deus plantou feio do mundo, fez o mundo sem fim Hoje eu vivo distante de quem gosta de mim Quero que faça outro mundo, nem que seja pequenino assim Quero fazer outro rancho, pra morar com quem gosta de mim Amém Amém